Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal, o canal DG Explica. Nesse vídeo eu vou falar minha experiência depois de alguns dias de uso e testes com o GPS do smartwatch da TicWatch, o modelo E2. Falei no vídeo de review que eu ia fazer alguns testes com ele, esse é o segundo vídeo aqui sobre esse modelo, aí a gente vai falar aqui especificamente sobre GPS. Vou falar pontos negativos e positivos que eu encontrei aqui durante os testes que eu fiz, tá certo? Vocês não precisam concordar do que eu vou falar aqui, é minha opinião, tá? E caso você tenha um smartwatch como esse aqui também, você pode deixar nos comentários, aqui abaixo, a sua experiência com ele, tá certo? Quero te convidar a fazer parte aqui do nosso canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se, ativa também aquele sininho das notificações e deixa seu like para fortalecer, é uma motivação para que eu continue fazendo esses vídeos aqui, tá? A função minha aqui sempre é tentar ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Galera, vou fazer aqui algumas considerações que eu achei que eu deveria fazer para vocês, legal? Porque a gente, usando o produto, a gente identifica, né? A gente percebe melhor. Agora eu sempre falo, muita gente que faz um vídeo sobre smartwatch com GPS, fala que é bom, que é perfeito, mas não testa. Então não adianta, a gente tem que ir para a rua, no sol, na chuva, no vento e testar o produto para a gente ver o que que ele vai oferecer. Só assim que a gente vai ter realmente uma leitura boa ou ruim desse produto, tá? Levando em consideração, é um modelo mais antigo, né, galera? Então a gente não pode exigir muito, certo? É um sistema bom, mas antigo. Então a gente tem que sempre levar isso aí em consideração, tá bom? Considerações que eu vou fazer para vocês aqui. Se vocês forem fazer uma atividade ou não estiverem fazendo nada com esse smartwatch, desliguem o Bluetooth e a internet dele, tá pessoal? Aqui você tem a opção de desligar aqui, ó, tanto o Bluetooth e o Wi-Fi. Por quê? Às vezes você desconecta aqui, ah, geralmente o smart desliga o Bluetooth. Não, nesse aqui se você desconectar ele vai manter ligado, isso consome bateria. Então, principalmente quando você for fazer a sua atividade física, desligue o Bluetooth e Wi-Fi. Até porque você não vai ter necessidade de ficar conectado. Você não vai levar o celular, visto que ele é um smartwatch que tem GPS. Então, eu fiz uma caminhada com ele aqui, um dia saí com 50% e ele chegou com 15%. Então, ou seja, em 30 minutos, 35 minutos aí, ele praticamente gastou 35% de bateria. No site não fala quanto tempo ele dura com o GPS ligado, mas para vocês terem uma noção aí, que ele está gastando 1% a cada um minuto. Eu estava com o Wi-Fi ligado e o Bluetooth ligado também. Então, não façam isso, certo? Eu fiz também outras caminhadas com ele com o Bluetooth desligado, aí sim, ele já deu uma economizada na bateria, tá certo? Outra coisa que vocês devem fazer, né, ao fazer a atividade, é colocar o brilho da tela no nível certo. Se tiver sol, você coloca um pouco mais alto. Se tiver menos sol, desliga, diminui um pouquinho o brilho. Outra questão que vocês podem fazer é desligar a tela, para que a tela não fique sempre acesa, né? Ela vai ficar apagada. Quando você gira o pulso, você vai ver ali sua atividade, tá bom? É um smartwatch que tem, galera, uma proposta, ao meu vir, mais para o dia a dia. Não é um smartwatch próprio para você fazer exercício físico, principalmente quem corre em rua e precisa de um smartwatch próprio para isso aí, né? Como eu falei para vocês, é um smartwatch um pouco antigo, é barato e é muito bom. Mas se você é um profissional ou já está num nível aí bem mais alto, eu recomendo você que compre outro smartwatch, de preferência, sem essa função aqui de Wear OS, sem conexão com Wi-Fi. Próprio com GPS, tá? Porque se você comprar esse smartwatch especificamente para atividade física, talvez você pode ficar um pouco decepcionado. Não que ele seja ruim, tá? Mas eu acho que não é a proposta principal dele. A proposta principal dele é dia a dia, responder mensagens, né? E tal aí, legal? Eu achei um pouco confuso aqui, tá? O layoutzinho dele na função exercício. Na verdade, ele tem duas maneiras de você fazer atividades. Ele tem aqui pelo Google Fit, certo? Ele é um smartwatch que você pode baixar, inclusive, o Strava nele, tá bom? Mas ainda não fiz isso. Então, aqui é o legal que ele está em português. Você pode fazer algumas configurações de metas aqui, tá? Ele dá o alerta ali de quilometragem, tá? Usar sensores corporais, você deixa ligado, enfim. Você pode fazer aqui algumas configurações para que ele monitore bem precisamente, tá? E monitora muito preciso, tá? Bom, aqui na caminhada, por exemplo, usando o Google Fit, eu achei o layout um pouco confuso, tá? Não gostei muito, não? Achei meio confusão. Você vai gastar em umas 5 atividades aí para você pegar a mania desse smartwatch, tá? Eu não gostei, tá? Ele liga aqui o GPS, tá? Só para vocês verem aqui como é que fica já, mais ou menos. E a outra opção que vocês têm também, tá? É aqui pelo tique exercício, que é do próprio relógio, tá? Eu particularmente gostei mais dele. Ponto negativo que ele é em inglês, ó. Então, assim, mas dá para entender, tá, galera? Aqui, por exemplo, vocês têm, ó, outdoor walk, né? Que é caminhada ao ar livre. Então, eu fiz uma atividade com ele aqui, ó. Ele marcou 36.44 minutos, né? Segundos que eu fiz. Foi nessa aqui que eu quase fiquei sem bateria. A distância, 3,5 km. Achei muito preciso. Letos é voltas, tá? Não dei voltas. Fiz um trajeto em linha quase que reto. Não sei por que que ele marcou voltas. Veio dois max. Calorias, 346. O pace, né? Peak pace, isso aqui, no caso, é pico de ritmo. Deve ser o ritmo mais alto, né? Que eu alcancei ali na corrida, né? Eu fui mais rápido durante a corrida, foi na caminhada, foi nesse período aqui, de 10.7. Speed, que é a rapidez que eu fiz, né? Rapidez média aí, né? O máximo de speed, tá? Ou seja, o ritmo máximo, 8.49 km por hora. Passos, frequência, tá? Batimentos cardíacos aqui e o máximo dos batimentos. Foram 150 batimentos. É porque durante a caminhada eu fiz algumas corridinhas ali, tá? E aqui mais algumas informações também. Eu, particularmente, galera, gostei mais de usar aqui o TIC exercício. Por quê? Vou falar pra vocês. Eu achei mais fácil de se entender a tela dele. Apesar de estar todo em inglês aqui, mas eu achei mais fácil. Ele tá procurando aqui no GPS, eu tô dentro de casa, não vai pegar. Mas vamos ver aqui pra vocês verem o layout como que funciona. Olha, pessoal, então, esse aqui é o ícone do TIC exercício. É mais colorido e ele tem bastante informação, certo? Você vai rolando a tela pra cima aqui, né? E no final ele marca, né? O trajetinho aqui na telinha do próprio smartwatch, tá bom? Eu achei isso aqui melhor, ok? Mas aí fica a critério de vocês aí, ó. E aqui no final ele dá a leitura do exercício, tá certo? Deixa eu voltar aqui pra me mostrar pra vocês. No TIC exercício mesmo, tá? Rolando pro lado aqui, ó. No dia... Hoje é dia 26, não vale, né? Então aqui, ó. No dia 24 de 6, 2021, eu fiz a minha caminhada e ele marcou essas informações que eu já mostrei pra vocês. Aqui no aplicativo dele, o iOS, ele não dá, né? Ele não acumula essas informações, tá, galera? A gente toca aqui na tela e ele vai abrir o Mobivoy, que é o outro aplicativo que eu recomendo que vocês baixem. E aqui sim que vai ficar, né? O bloco de notas das atividades que você fez, ó. Essa foi a atividade que eu fiz aqui no dia 24. Eu venho aqui, eu clico e aqui tá, ó. A quilometragem 3, 500, né? Que foi a distância exatamente. As informações aqui de pico de batimentos, certo? E aqui tá o trajeto que ele coletou. Isso aqui foi o smartwatch que coletou, tá, pessoal? Não foi o celular. Então, veja que vocês não precisam levar o seu relógio, o seu smartphone, tá? Desculpa aí. Veja aqui que ele tem, ó, um ponto, dois pontos, três pontos em preto. O que é isso aqui? É onde ele deu o alerta de quilometragem. Então, ó, um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros, e aí eu cheguei na minha casa, tá? Então, eu vou fazer um comparativo aqui com o Strava, pra vocês verem, ó. Deixa eu abrir aqui o Strava. Ele sincroniza com o Strava também, tá, pessoal? Três quilômetros, quinhentos e trinta. Foi o dia, né, 24 aí que eu fiz a caminhada e ele marcou praticamente o mesmo trajeto. Eu sempre faço esse trajeto e a distância quase que exata. Lembrando que o Strava não é perfeito, tá? Seguinte, DG, dá pra mim compartilhar isso aqui? Dá pra mim mandar pras minhas redes sociais? Dá, pessoal. Vocês clicam aqui e aí você pode, ó, sincronizar pelo Strava ou diretamente pelas suas redes sociais. Fica aí a critério de vocês, tá? Muita gente sempre me pergunta isso daí, legal? Então, galera, resumo da ópera. Eu gostei, como eu falei pra vocês, não acho que um smartphone voltado para a atividade física. Ele tem a função, né, tem GPS. Então, se você for fazer atividade física com ele, se monitore aí da questão da bateria pra você não chegar no meio dessa atividade e ficar sem ele, tá bom? Então, eram essas informações que eu queria passar pra vocês. Espero ter alcançado o meu objetivo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, se inscreva aqui no canal pra você continuar acompanhando o nosso trabalho, é muito importante também acionar aquele sininho e deixar seu like pra fortalecer. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu. Tchau.